Os vizinhos para ajudar na reparação de um fio de telefone e acaba caindo de um poste, de uma escada. Agora, exames vão dizer se ele teria levado uma descarga elétrica ou se ele se assustou com algo lá em cima e caiu. Vamos ver a matéria. A rua Manuel Orfanak, no Jardim Veraneio, parou para ver o que tinha acontecido. Caído em frente a um poste de luz, estava um homem de 39 anos já morto. A primeira informação que chegou para os socorristas era de que a vítima teria sofrido uma descarga elétrica enquanto mexia na afiação de um poste. No entanto, no local, testemunhas disseram que moradores de uma casa podavam uma árvore quando um galho acabou caindo e rompendo um cabo de telefone. Foi quando essas pessoas chamaram a vítima para tentar resolver o problema. De acordo com a perícia, uma das hipóteses é que o homem não tenha levado um choque, e sim se assustado com alguma coisa quando estava lá em cima e, por isso, caído, de uma altura de quase 6 metros. A queda teria causado um trauma muito grande na cabeça, o que provocou a morte. Agora serão feitos exames para descobrir o que de fato aconteceu. O corpo da vítima foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu.